A dica de hoje é para vocês criarem uma fotografia abstrata. No caso das fotos do vídeo, eu usei óleo com água. Eu usei o óleo Johnson's porque ele é incolor e isso vai fazer com que as cores do plano de fundo sejam reproduzidas corretamente. Para o plano de fundo, você pode usar papéis coloridos, objetos coloridos ou a tela do seu tablet ou smartphone. Lembre-se de colocar a claridade da tela ao máximo possível caso você use um desses aparelhos. Cores complementares funcionam bem para esse tipo de foto. Adicione um flash externo e fotografe as gotas de óleo contra a luz. Caso você use seu smartphone ou tablet como plano de fundo, não há necessidade do flash, mas você pode usar mesmo assim caso queira, porque os próprios aparelhos refletirão as cores nas gotas. Configure sua câmera de acordo com a exposição desejada. Para conseguir um close-up das gotas, é preciso que você use uma lente macro, filtros close-up, tubo extensor ou usar a lente invertida, que foi o caso das fotos que vocês veem no vídeo. Eu usei a lente 18-55 invertida com o anel inversor, assim não houve necessidade de eu ficar segurando a lente na frente da câmera. O uso do tripé é muito bem-vindo, caso você não tenha um, você pode fotografar com a câmera na mão mesmo. Lembrando sempre de checar a velocidade do obturador para que sua imagem não fique borrada. Isso se você não usar o flash externo. Com o flash é mais garantido uma imagem sem borrão. Depois de prontas suas fotos, transfira para seu programa de edição favorito, adicione um pouco de contraste e saturação e pronto. Essa foi a dica de hoje, espero que tenha ajudado e continue praticando. Sempre. Valeu e até a próxima.